Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. O que fazer para o dinheiro chegar ao final do mês? É a pergunta lançada na estreia das conferências do Politécnico. A resposta veio do jornalista Camilo Lourenço e do consultor António Godinho, convidados do primeiro de uma série de encontros organizados pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco. Desde 2013 que os dois especialistas o fazem através da Exchange, consultora financeira que tem vindo a promover seminários que ajudem consumidores e empresários a gerirem de forma inteligente o seu dinheiro. Assunto prioritário ante o desequilíbrio económico do país e que ganha nova importância com a saída da troika e a proximidade das eleições legislativas de 2015. É inútil nós pensarmos, ah, eu sei gerir a minha casa se eu ao mesmo tempo não for suficientemente exigente para ter uma classe política que sabe dirigir o país. Foram eles que governaram o país em 40 anos e foram eles que levaram o país para a bancarrota três vezes ou quase a bancarrota. É muito importante nós educarmos as pessoas desde o início, desde crianças, para serem exigentes, percebendo uma coisa muito importante. É que não há, primeiro, não há soluções rápidas em economia e, em segundo lugar, nada cai do céu. Se nós não formos produtivos, se nós não formos capazes de criar riqueza, nós nunca vamos ser ricos, porque não podemos viver eternamente com a riqueza dos outros. Salários e consumo acima da produtividade contribuíram para a atual crise financeira. O euro tem garantido inflação e taxas de juros baixas, mas, ao contrário das empresas e da administração pública, só as famílias têm vindo a inverter a tendência de endividamento. Desde 1977 que a balança comercial do Estado está desequilibrada, o que fez disparar o déficit. A riqueza produzida em Portugal ronda os 165 mil milhões de euros, mas com uma dívida anual de 7 mil milhões, em 2015 esta chegará aos 227 mil milhões de euros. Durante 10 anos emprestaram-nos 16,5 mil milhões de euros todos os anos. Isto foi a dívida que nós fomos acumulando. Nós nunca fizemos esta pergunta, o país pode pagar isto? Não, o país não pode pagar aquilo. E agora, para pagar a dívida, temos que pôr a despesa tão baixinha para começarmos a gerar poupança para pagar a dívida que temos. É isto que a gente vai ter que fazer. E isto vai pesar dramaticamente nas próximas duas gerações. Propostas para equilibrar de vez as contas públicas, um dos maiores problemas da economia portuguesa. A importância de fazer cálculos sempre em função das receitas e não das despesas começa em casa. Princípio que o colunista do jornal de negócios, com três décadas de experiência no jornalismo e na análise macroeconómica, realça todas as semanas na RTP e na M80, onde apresenta a cor do dinheiro, ou na TVI, com a rúbrica Contas na TV. Organizar as nossas contas através de um orçamento familiar escrito, que não esteja apenas na cabeça, que seja necessário. Nós olhamos para ele escrever, fazer contas, é fundamental porque diz-nos a experiência que essas pessoas têm uma vida financeira muito mais tranquila e muito mais saudável. As dúvidas da plateia dão conta da falta de conhecimentos financeiros no que toca à banca ou à fiscalidade e das dificuldades do cidadão comum a entender a linguagem dos economistas. Contudo, na contabilidade pessoal, a lógica é a mesma que se aplica ao setor público ou ao meio empresarial. É uma coisa simples. É organização, é diversificação, é controle, é planeamento, não pensar apenas no curto prazo, mas no médio e longo prazo também. E é fundamentalmente uma coisa muito importante, é prudência. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos. É uma questão de, diria, não de economia nem de finanças pessoais, mas de bom senso. Poupar no presente para poder gastar no futuro, exemplo de literacia económica que serve de caminho para uma cultura financeira mais saudável. De participação gratuita e aberta de novo à comunidade, a próxima sessão das Conferências do Politécnico realiza-se a 6 de novembro. Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu?